Olá, pessoal do povo de bombeiro aqui pra fazer o resgate da amiguinha que tá aqui no pé de árvore É jiboia mesmo? Pode, pode subir isso Tem uma escadinha, hein? Tem uma escadinha pra colocar aí? Tem escada de escadinha Não Tem uma escada de madeira também, não? Já sentiu já? Já é nesse canje da cabeça dela? Já sentamos no bicho Da bicha, no bicho Vai, vai, vai Aí meu esposo foi pegar a limão, só pegou nela, só E ela Só vi ali, ai meu Deus É um pedacinho só, ó Puxou já? Vai derrubar ela, não sei Olha a cabeça dela lá Não tô vendo não Lá em cima, olha essa reta mesmo, aí, ó Aqui, ó Essa laçada tá muito comprida E essa é bicha, é grande Depois de mais de uma hora de resgate, olha o tamanho da amiguinha Ai, tá fazendo um barulho Ela tá enrolada Cadê papai? Gente, mas ela é linda demais Olha a cobra bonita Gente, não sei o que é a cobra mais linda Ai, que linda Ela é linda demais Mas com distância de mim, tá Ai, que linda Aí, amiguinha, você deu trabalho pra nós, né? Gente, obrigado, gente, por ter vindo resgatar ela aqui Deus que abençoe Ai, que linda Que linda Que linda